Fala galera, beleza? Aqui quem fala? Eu sou o Mal Curioso e bom galera, hoje eu quero ver com vocês mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre as 3 estrelas potencialmente perigosas. Antes de começar a falar sobre 3 estrelas que é potencialmente perigosas, deixe seu like, se inscreva no canal se for novo, ative o sininho para não esquecer o vídeo do canal, beleza? Se for novo, seja muito bem-vindo ao canal Seu Mal Curioso. Então, bora pro vídeo. Terceiro lugar, Etacarine. As oportunidades do sistema solar, existe uma estrela gigantesca. Seu nome, Etacarine. Essa estrela está a 7.500 anos-luz de distância da Terra e fica no sistema estelar. Carine. Etacarine não é uma estrela comum. Ela é 100 vezes mais massiva do que o nosso Sol e é extremamente estável. Acredita-se da estrela Etacarine que ela está nos estados de ensino finais da sua vida. Por que? Sabemos disso. Porque já foram registradas 3 explosões nessa estrela. Uma está ligada. São 3. A primeira explosão foi no século XIII. Outra no século XVI. E a última é de 1827. O comportamento de Etacarine entrega os cientistas. Além das explosões, ela apresenta um estranho crescimento. Um estranho crescimento. Entre o ano de 1997 e 1998. Ela dobrou de tamanho. Em 1843, uma erupção que criou uma nebulosa ao seu redor. Com um tamanho equivalente a 500 vezes do tamanho... A 500 vezes do sistema solar. A explosão de Etacarine vai ser tão gigantesca... Até a explosão de supernova vão parecer pequenos fogos artifícios. Fogos artifícios. Sua colossal explosão é mais do que uma supernova. É uma hipernova. Durante a explosão de alguns segundos... Essa estrela vai ter um brilho maior de milhares de galáxias juntas. Daqui da Terra vai ser tão brilhante do que a Lua. E aí você pode se perguntar... Uma explosão como essa... Em nossa vizinhança... Pode causar algum problema, Samuel? Por causa da distância a 7.500 anos-luz... Podemos dizer que estamos seguros ainda. Mas, mesmo assim... Etacarine sonha de poucas estrelas. Monitoramento constante. Muito constante. E é um corpo celeste mais intrigoso cientista. É possível que a Etacarine... Até há explodido. Como a sua luz demora a 7.500 anos-luz da Terra... Ainda não estamos vendo... Seu grande show luminoso. Segundo lugar... Beta Jules. Muito mais próximo daqui... A 500 anos-luz da Terra... Na constelação de Órion... Existe uma gigante vermelha... Com 20 vezes a massa do Sol. Seu nome... Beta Jules. Beta Jules é uma das estrelas mais brilhantes... No céu noturno. Você pode encontrar facilmente essa estrela... Só você olhar na constelação de Órion. Procure as três estrelas popularmente de Três Marias. Observe essas quatro estrelas... Ao redor. A estrela acima... É a Betelgeuse. Ela é uma das estrelas mais monitoradas... Na era moderna. Nas últimas décadas... O Zestron estima-se... Que ela encolheu... 15% a estrela... Do seu tamanho. Alguns pesquisadores... Acreditam que ela está no estágio... Estados... Estados... Finais de vida. Ela vai explodir... No próximo de mil anos. Mas outros estudiosos... Afirmam que ela não irá explodir... Há menos de 200 mil anos. Até acredite... Que ela já se explodiu. Betelgeuse é muito grande. A sua explosão causará... Causará uma supernova. Porém, não é a certeza. Não tem certeza... Que ela vai ter uma erupção de rádios gama. De qualquer forma... O mais importante... Seu eixo de rotação... Não está aportando... Não está aportando pela Terra. Então, mesmo ela imita... Como é... Mesmo ela ter erupção de rádios gama... Estamos seguros. A 500 anos de luz daqui... A explosão... Será espetacular. Acredita-se no seu brilho... Ao comparado à Lua Nova. Pode durar de segundos... Dias... Semanas... Até meses. Último lugar... WR-104. É outra direção... Na constelação de Sagitário... A 8 mil anos de luz da Terra... Existe uma outra estrela gigante... Uma estrela potencialmente perigosa... A WR-104. É uma estrela exótica. Quando a astrônoma obter a imagem... Dessa estrela... Da sua posição... Ela tiveram uma surpresa... Os cientistas e os astrônomos. Essa estrela está criando... Um espiral de poeira... Em a sua volta... A WR-104... Está uma com poeira. Trata-se de um sistema binário. O que é um sistema binário? Sistema binário... São duas estrelas... Obitando uma na outra. É... São duas estrelas... Obitando uma na outra. Isso que são... Se chama binário. A interação de vento solar... Das duas estrelas... Estão fazendo... Esse estranho espiral. O tamanho da espiral de... WR-104... É 20 vezes... Maior do que o nosso... Sistema solar. Devido ao tamanho... A WR-104... Se tornará uma supernova. E a possibilidade dela... Causar... Uma explosão... De rádio de gama... Uma opção de rádio de gama... A WR-104... É perigosa... Por quê? Analisado a sua óbita... Da estrela... E o seu espiral... Pois vemos... Possivelmente... Ela pode estar... Ela pode estar... Com uma arma... Apontada em você... Na Terra... A boa notícia... O fecho de rádio de gama... Não é tão... Não é tão largo... Isso aí precisa... Até apontar... Então ele precisa apontar... Precisamente para cá... Apontado para cá... Se o polo da estrela... Tiver... Um pouquinho inclinado... Um pouquinho inclinado... Na outra direção... Muita pena de um grau... Pessoal... Esse rádio vai passar bem longe de nós... Vai dar duas questões... Importante... Porque essa estrela está... Oito mil anos luz da Terra... Se estiver apontando... Se estiver na nossa direção... Para nós... Está esse oito mil anos luz... De distância... Não suficiente... Pelo raios de gama... Perca a potência... Tem chance de... Do raios de gama... Perca a potência... Não queimar nossa camada de ozônio... Se um... Se um raios de gama... Ir na camada de ozônio... Vai... Vai destruir nossa camada de ozônio... Ou seja... A radiação vai entrar na Terra... Vai matar tudo... Não vai sobrar nenhuma vida na Terra... E a segunda questão... Quanto a WS-104... Vai se explodir... E bom... Galera... Esse vídeo vai terminando... Terminando por aqui... Eu espero que tenham gostado... Se gostou... Deixe seu like... Se inscreva no canal... Se for novo... Ative o sininho... Para não esquecer nenhum vídeo novo do canal... Beleza? E se eu for novo... Serem muito bem-vindos... E compartilhem... Para os seus amigos desse canal... Então... Tchau... Falou-se... Fui... Tchau, pessoal...